Olá, sou o Beto de Jesus, da HF Brasil, e estou aqui para deixar um super abraço para o pessoal da GESP, GESP completando 25 anos, e com a absoluta certeza que se a vida das pessoas que vivem com HIV AIDS é diferente para melhor no Recife, a gente deve muito a essa instituição, que é extremamente comprometida, séria, na luta dos direitos humanos. Muito feliz de poder celebrar com vocês, e a HF manda um abraço super especial, dizendo que nós estamos chegando no Recife e queremos trabalhar juntos. Um beijo!